Quem se deixou influenciar nas nomeações desta noite? Acho que ninguém deixou-se influenciar. Cada um botou com o seu coração e a pensar no jogo. Porque, tipo, nas entrevistas estás indo para aqui para jogar. Ninguém disse para aqui passar férias. Exatamente. Eu vou-te dizer uma coisa. Não significa que seja para ti. Mas jogar não é passar por cima dos outros. Eu não passei por cima de ninguém, percebeste? Eu te referenciei bem. Não te estou a dizer a ti. Estou a dizer uma frase. Porque se eu quisesse jogar... Não estou a mandar em direto para se ter um capacete que serviu, meu. Mas não estou a falar para ti. Estás a ver como é que tu és? Ah pá, sou assim, sou. Quando conheces lá fora... Estás a dizer de bons modos. Minha querida, tenho. Tenho. Exatamente. Estou a ser irónica. Não sou falsa. Mas um dia eu levo-te, como tu disseste, não sei quem, que se estes do confessionário. E a vós está aqui para confirmar. Quando eu estou lá para confirmar a vós disse... Sai, Ana! A tratar-me mal, foi? Não fui a tratar-te mal. A vós não trata mal ninguém. Estavas cheia de moral. Estavas a entender. E foi-te que tens-te meia hora depois de lá a chorar. Não, e tu viesse cá fora a dizer que a vós não me deu razão. Estás a ver? Não, não disse. A única coisa que eu disse foi que tens-te a chorar. Também me vieram dizer isso. Vai para a revista, meu. Estás a ver? Se eu quisesse fazer jogo, tinha-me dado bem com duas ou três pessoas, que eu tenho capacidade para chegar a bem, e dar-me bem, entregar-me bem à pessoa. Eu também. Eu nunca me dei de abraço, sempre afeitamente, que este ia chegar e levar por tabela sempre, por isso sempre passe com terceira escolha. Se eu quisesse estar aqui a jogar com toda a gente, jogava, manipulava toda a gente, se faço preciso. Eu sei que entre os casais ia ser o meu, ia ser eu. Tu ou não? Ia, ia. Oh, mano, oh, Ruben, tu sabes bem que com os casais ia ser o meu. Eu sei que passo, mano. Estou lá batido contigo com o Jean em princípio. Ah, eu comigo e com o Jean? Como é que sabes isso? Em princípio, porque o Fábio está imune. São três contra três. E como é que sabem? Porque a pedra dá-se bem com o Cláudio. E como é que sabem? Epá, não vê, já estão a programar uma semana a descender. Não é para programar. É, já estão, já estás com uma semana à frente. Queres um desenho ou queres-te que faça um desenho? Então faz-me o desenho, mano. A Xana está com o Cláudio desde a início. Não vota nele. A gente quer namorado do Cláudio, não vota nele. Até até a gente está com o Cláudio desde a início, não vota nele. Então, olha, uma, duas e uma delas três. Então como é que vamos lá nos três? Como é que vamos lá nos três? Sim. É fácil. Ah, mano, isso não sabes. Então isso nem fomos nós. Isso nem fomos nós. Isso nem fomos nós. Vês? Jogaram aqui, jogaram aqui para pensar numa semana à frente. Não é pensar na frente. Pensaram. Pensaram. Eu não precisava. Eu, se quisesse pensar numa semana à frente, não me chateava com a Xana. E ia lhe pedir desculpa, hoje, antes de nomear, mandava para a Tatiana e tu não me podias levar a mal porque ias nomear a Vanessa e não me chateava com a Xana. Não me chateava com a Xana. Eu pensei que ias nomear a Tatiana. Mas eu não sou assim. Não sou assim. Não sou assim. Porque eu sei que mais tarde ou mais cedo vou que ir lá e ninguém me indiferente, mano. Se é que sim, sei. Está-se bem. Está-se bem. Está-se bem. Eu falei contigo ali. Eu, Ruben, nunca disse isso. Ruben, tu reparaste o que eu disse a ti aqui e continuo-te a dizer. Boa. Continuo com a mesma. Só acho que pegaste em alguma coisa. Talvez. Mas é a minha opinião. Pegaste. Pegaste. Porque tu estás com uma semana à frente e eu, se quisesse uma semana à frente, se quisesse uma semana à frente... Repara-me na semana à frente. Vós, possam saber xixi no instante. Acaba que é para depois falarmos chico que eu não estou aqui. Se a semana à frente seja assim. A Vanessa vai me nomear a mim para a semana. Pode. A Mara vai me nomear a mim para a semana. Onde é que está a semana à frente? O Fábio... Não é respeito pelo Fábio, está respeito pela Tatiana. Responda. Acaba com a voz para a voz. É diferente. É diferente. Exato. Porque a Tatiana não gosta de mim. Mas ela nunca me disse... Ó Ruben, acaba a conversa da voz. Vanessa, abra a mão. Acaba a conversa da voz para as quem quiser ficar a falar. Eu só vou dizer uma coisa. Eu só vou dizer uma coisa. Eu só vou dizer uma coisa. Quantas vezes é que vai só dizer uma coisa? É a outra voz. Diga. Que as pessoas esquecem isso aqui. Eu posso não ser boa jogadora porque isto é a casa dos segredos. O jogo baseia-se nos segredos. Não é nas nomeações. Não é nas nomeações que está o jogo. Você é que eu nem queria nomear hoje. Eu queria estar para a canta. Agora pensa. Eu queria estar para a canta para não nomear ninguém. Por isso, um bom jogador ou um mau jogador não se baseia quem está aqui por nomeações. É quem está aqui por segredos. Lembrem-se só disso. Lembrem-se só disso. Eu queria estar para a canta para não prejudicar ninguém. Eu queria estar para a canta para não prejudicar ninguém. Não é pela maioria. Um grupo, pela maioria, vai ganhando. Claro que vai. Ele votou a pensar em mim. Eu queria estar para a canta para não prejudicar ninguém. E o Nuno não é nada contra ti porque eu nem sequer lhe disse. Não meia Vanessa ou não meia Mara. Eu não lhe disse nada. E se eu te seguisse a ideia dele? Ia contra ti. Era exatamente isso que eu ia dizer. E o Nuno votou por coração. Porque se fosse por mim não existia tu. Se eu quisesse não votava em ti. Porque eu disse-lhe a ele. E nem era a Jéssica que eu ia votar. Estás a ver? Nem era ela que eu ia votar. E o Ruan disse. Pá, não vou deixar a Jéssica. Meciona, Jéssica. Eu nem sequer pensava a Jéssica. Mas eu e ele disse-lhe exatamente a mesma coisa. Tchau.